Música 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 E me mata pra ti, adoração Eu te exalto, meu Jesus Eu te amo com meu coração Eu te adoro, minha paz, Deus E me mata pra ti, adoração Eu te ressalto, meu Jesus Eu te amo com meu coração Eu te adoro, meu amor Vamos que vamos fazer Nossa, te não sonja, promete só Ação do meu Deus, sangue, herrera Com teu amor, eu ressalto, herrera Me esconderei, e a minha alma Eu te ressalto, meu Jesus Eu te amo com meu coração Eu te adoro, meu amor Me esconderei, e a minha alma Eu te adoro, meu amor Eu te ressalto, meu Jesus Eu te amo com meu coração Eu te adoro, meu amor 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 Eu te adoro, meu amor